Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Longa, longa Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa 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 Tchau. A noite foi longa.